Então tem o momento da virada. Quando que é o momento da virada? É quando você para e diz assim, chega, assim como tá, não dá, chega. Ah, Campa, mas eu trabalho 12 horas por dia, 14 horas por dia, tudo bem, no momento da virada, você vai ter que ter consciência que você vai trabalhar 15, você vai trabalhar 16 horas por dia. Mas é por um tempo? 3 meses, 6 meses, talvez um ano, é por um tempo. Há quanto tempo você tá assim nessa roda viva? Há quanto tempo você tá trabalhando 14 horas por dia? Então chega, é o momento do não chega, a hora da virada é agora. Agora eu vou trabalhar 16, mas vou trabalhar essas duas horas a mais pra resolver. Não é fazer mais do mesmo, não é cortar mais, não é costurar mais, não é vender mais, não é pagar, não é entregar mais, não é. É trabalhar pra resolver isso. Vai investir tempo. Só tem, quer ganhar tempo? Só tem um jeito, tem que investir tempo. Mas investir fazendo o certo, aprendendo o que é certo, como que é certo. Ah, eu não sei fazer custo, então vou aprender a fazer custo. Eu não sei fazer o DRE, então vou aprender a fazer o DRE. Eu não sei cobrar, vou investir tempo, vou aprender a cobrar. Não sei metrificar, vou aprender a metrificar, investindo tempo pra isso, vou metrificar, vou plantar isso. Então isso é dever do empresário que quer ter uma vida de verdade, que quer dar qualidade de vida pra sua família e que quer dar qualidade de vida pros seus colaboradores.